Oi, gente, esse é o Minuto Manaus desta quarta-feira, 5 de dezembro. O serviço de recapeamento da Estrada da Vivenda Verde, no Tarumã, entra em fase final. A via recebe os últimos 700 metros de novo asfalto para concluir os 10 quilômetros previstos. Os quase 19 mil classificados no Bolsa Universidade devem entregar até sexta-feira os documentos solicitados em edital. A sede da ESP fica na Newton Lins e funciona de 8 às 18. Parcerias público-privadas vão levar melhorias a passarelas. A primeira revitalizada fica na Avenida de Jauma Batista, em frente ao Idaã, que vai cuidar da estrutura pelos próximos cinco anos. E domingo, a Ponta Negra recebe a corrida e caminhada Manaus com os refugiados. Além do combate à xenofobia, a ação arrecada alimentos para os venezuelanos atendidos pela Prefeitura e Caritas. Esse foi o Minuto Manaus de hoje. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e até sexta. Obrigado.